O Galera Esporte Clube chegou! Chegamos com tudo na faca! Se liga no que vem por aí, ó! O que eu estou fazendo aqui? Onde estamos? Alguém tem um palpite? Esse cara que entregou, né? Tem um cara que é o fenômeno da internet! O Jorginho do Beach Tênis, moleque! Os seres humanos, os seres humanos, que queridos! Clary Aligner, o cara do Beach Tênis, meu, dono de Renegade, pai de patch. Vocês me conhecem pra caramba. Galera, desculpa. Tem a Jaque Curi. Gosta da Jaque Curi? É louco, galera! Atença, confesso. Esse medo é normal, essa adrenalina, ela é até gostosa. Tem o André Vasco no arremesso de peso e ele nem me pegou no colo, mano! Confuso. Como soldados competiam arremessando balas de canhão? O crossfit raiz. O que golfe e futebol tem em comum? Não sei, vamos ver! Eu também não! Mostra o futebol pra nós! Que isso? Mojo, taço! E o nosso top 5! Hoje é só entregadas do futebol! A gente tá coçando a cabeça, Nilão! Olha que cara de elevador! Foi entregada? Boa noite! Boa noite, gente! O Galera Esporte Clube tá demais! Mais uma vez a gente aqui presente! Ó, vou dizer uma coisa, hein? Hoje com Negritude Júnior! Vocês aí que estão em casa vão se deliciar! O André Vasco hoje não tá com a gente porque o André Vasco de novo foi pra Lua de Mel! Eu nunca vi um cara fazer tanta Lua de Mel! Igual o nosso querido André Vasco! E hoje também tem aqui, sabe quem? Nossa querida, a melhor apresentadora de programa esportivo do Brasil, Fernanda Queola! Ai! Ainda bem que existem mais de uma, né? Pô, Feliz Ano Novo! É verdade! Feliz Ano Novo, né gente? Tudo começa agora! Tudo começa agora depois do quê? Carnaval! Olha só, eu tenho certeza também que o pessoal que tá assistindo a gente já abriu a fatura do cartão de crédito, já tá naquela tristeza! Então, pra começar a nossa segunda, vamos rir! Vamos, lógico! Rir de um cara, gente, que adora... Eu sei quem é de quem você tá falando! Adora jogar beat tênis! Estourado na internet! Estourado na internet! Você sabe identificar como que uma pessoa, meninos, joga beat tênis? Não, não sei não! Não precisa, ela vai te contar! Ah, então beleza! É assim! Vou aprender mais uma! Não, ele é o rei dos esportes! Ele faz um pouquinho de cada coisa e faz bem, mas ele tem uma especialidade! Eu não vou falar não! Eu quero que vocês vejam aí uma matéria especial com o nosso querido Jorge! Fala, seres humanos e seres humanas! Que queridos, cara! Que delícia estar com vocês, galera! Meu, do Galera Esporte Clube, meu! Tô aqui agora! Eu sou o Jorginho do Beach, né? Na verdade, Jorginho SP! Party Alheimer! Cara do Beach Tênis! Meu, dono de Renegade! Pai de Pet! Vocês me conhecem pra caramba! E hoje, assim, vão me tirar do meu esporte favorito! E, meu, tem muita coisa que vai acontecer! Vocês vão entender! Vem pra cá! Meu, vocês não estão entendendo, cara! Hoje, vou descobrir um esporte... Claro, o Beach venceu e tudo mais, né, meu? Mas agora, os caras estão querendo fazer com que eu jogue um pouco de bola! Então, vou descobrir um pouco de alguns esportes, meu! Super arcaicos, né, meu? Nada assim super genial como um Beach... Mas legal! Galera, vem comigo! Vocês vão me acompanhar! Eu sou, meu, vou tentar esse esporte aqui, que é o futebol! Mas eu acho que eu vou me dar bem! Que eu me dou bem em tudo, meu Deus! A habilidade sempre muita, né? Passou muito próximo essa! Meu, esse esporte tá difícil, complicado! Eu gosto de uma coisa mais simples, mais natureza, mais praia, mais relax! Apesar de ser em São Paulo! Que pico, cara! Que pico! Eu piro! Meu, mais uma modalidade que os faria-limers adoram! Nossa, isso aqui, meu, com essas pedras aqui, já parece o Alisson Pio! Que é aqueles com barreira e tudo mais, mas pra mim é muito, já tô cansado! Nossa, tem que tomar até uma aguinha geladinha agora, meu Deus! Eu acho que esse esporte também não é pra mim, meu! Eu quero alguma coisa com mais adrenalina, sei lá! Meio rústica, igual... Sabe, eu sou muito rústico, eu tenho essa pegada! Sabe aquele sagaz, cascudo, meu? Eu escutei isso lá no Rio! Adorei! Cara, tô praticando coisas que eu nunca imaginei na minha vida aqui! Hoje eu tô meio off-road! Peguei até uma bike de um amigo meu aqui, cara, mas não sei não, cara! Tá muito difícil de passar aqui! Acho que eu não vou nem... Enzo, meu, acho que não vai rolar! Agora é o momento, meu! Agora, diretamente da Faria Lima pra rua! Street! Não, Street não! Bow! Porque é o seguinte, tô rústico, sou brabo! Eu tenho toda essa armadura aqui, cara, mas meu coração é muito bom, meu! Agora vocês vão entender o que é dar um rolezinho sério no Banks, meu! No Tribanks, no Quadribanks, no Bow, no Ralph, meu! A pegada é monstra, vem comigo! É tudo nosso, minha galera! Melhor ter, tem muita coisa que não é minha praia, né? Mas assim... Um homem quando andar de skate, não anda de skate com ninguém! Aqui é rústico, underground, brabo! Só meu coração quer uma manteiga mesmo, mas eu tenho essa cara mesmo, esse estilão! Porque o skate me torna assim! Aí, um carvinzinho de back! Aí toma mais um aqui, ó! No corner! Meu Deus do céu, galera! Adrenalina pura e o skate é isso! Não, skate não é isso não! Pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho! Meu, que estilo! Por isso que o skate não tá indo, meu! Dá uma fechada nesse botão, meu! Por isso que o beat vence em alguns momentos e o skate não! Põe pra dentro essa blusa, meu! Dá uma ajeitada, dá uma ajeitada! Já é outro naipe! Um nozinho só! Pra finalizar com um... Tá impecável, meu! Dá um drop-ball aí agora! Isso entra na cabeça, entra na vida das pessoas! Olha! Rapaz, eu ainda continuo craque, viu, Fernandinha? Nossa! A bola pode vir do jeito que for! Eu sou igual os meninos do Negritude Júnior! Eles sabem o que é que fazem ali, cantando com aqueles instrumentos! Fausto, parabéns aí pela matéria! Matéria linda, linda! Ó a câmera aqui, ó! Matéria linda que ele apresentou pra gente agora, né? Exatamente! Fausto, ainda bem que você é um ótimo skatista! Porque você... Se você fosse jogador, você seria melhor do que o Edilson! Eu tenho certeza absoluta! Pra ele ser melhor do que eu, ele tem que ser melhor do que o Messi! Nossa, gente! Melhor do que o Neymar, porque eu sou melhor do que eles todos! Pois é! Vamos lá, né, gente? Ó! Jaque Cury, a nossa repórter convidada! Ela que é linda! Ex-reality, assim como eu! Trabalha também, né, desfila em escola de samba! E a Musa Fitness, que ela malha muito, ela fez um programaço, amigo, pra curar a ressaca agora pós-carnaval! Rapaz, todo mundo tá procurando alguma coisa pra curar essa ressaca, né, Fernandinha? Exatamente! Ela foi, gente, pular de paraquedas, mas um paraquedas diferente! Paraquedas! Rapaz! Meio indoor! Vamos ver o que rolou! Oi, pessoal! Eu sou a Jaque Cury e tô aqui no Galeras... Desculpa! Oi, pessoal! Eu sou a Jaque Cury e tô aqui como... Oi, pessoal! Eu sou a Jaque Cury e tô aqui no Galeras Sport Club! Oi, pessoal! Eu sou a Jaque Cury e vim aqui no Galeras Sport Club! Oi, pessoal do Galeras Sport Club! Eu sou a Jaque Cury e vim aqui viver uma experiência diferente de tudo que eu já fiz! Onde as pessoas realmente voam! E eu tô aqui... Tudo bem? Seja bem-vinda! Se apresenta aqui pro pessoal! Hoje não! Eu sou o Nelson Leone, eu sou sócio-proprietário aqui da Ifly Brasil e a gente tá muito feliz de receber vocês! O túnel de vento, ele chega até 300km por hora de voo, com a velocidade a 100%. E a sensação é muito mais de flutuação do que de queda. Então, você sente apoiar no vento. E você tava comentando que tem campeonatos, né? Como funciona isso? Bom, existem dois tipos de modalidades. Existe o Free Fly, que é a modalidade individual ou pode ser em dupla, que a pessoa faz manobras e ela é avaliada dentro das manobras da dificuldade. E tem o 4-Way, que são quatro pessoas que vão entrar nesse túnel e vão começar a fazer algumas figuras. Essas figuras são determinadas por sorteio no dia e elas são pontuadas na medida de, em 30 segundos, quantas pontuações elas conseguem fazer. Então, tem alguma limitação pra voar? Como é que é? Tem algumas poucas limitações. Gravidez. Se você tem luchação ou deslocamento no ombro, que esse ombro sai do lugar com facilidade. E também algum problema cardíaco. Ah, e o peso? O limite de peso são 115kg. Se você tá dentro desse contexto, é só vim voar. Conta um pouco sobre isso. Você falou de sorrir. Todo mundo sai sorrindo? Literalmente. A ciência explica com a descarga de adrenalina, de serotonina, de endorfina. Quando você entra no túnel, você descarrega isso tudo. Literalmente, todas as pessoas que entram no túnel, elas vão sorrir. Ah, que legal. Gente, eu tô ansiosa, super curiosa. Porque quando me falaram dessa matéria, eu falei, ah, tranquilo, suave, agora que eu tô vendo. Você acha que eu corro algum risco de não conseguir voar, de ficar reta, cair pros lados? Assim, como é que é o negócio? Durante todo o processo, vai ter um instrutor te segurando. Se você voa bem, ele vai te soltar. Vamos ver. É muito difícil soltar na primeira vez, a gente vê. Não parece muito fácil. Vamos lá, né? Tô preparada. Preparada, gente, nunca tá. Eu tô com medo. Mas vamos. É isso. Vou entrar aqui pra voar, tô começando a ficar nervosa. Já tô suando aqui, já tô toda suada. Só tenho cara de valente, gente. Mas, ó, tô tensa, confesso. Já esqueci tudo, assim, assim, assim. Esse aqui, eu lembro que era hang loose, paz e amor. O resto, também não sei. Tô tensa, confesso. Esse mesmo é normal. Essa adrenalina, ela é até gostosa. Muito difícil soltar na primeira vez. Eu nunca fiz algo parecido. É diferente de tudo. Eu tô assim, mole, feliz. Nossa, dá barato o negócio. É muito bom. Sério. Nossa, é diferente de tudo. Dá um pouco de medo, depois você pega o jeito. Você fala, o que que eu tô fazendo aqui? Realmente, aqui, é uma sensação de você tá voando e você tá solta. Olha, indescritível. Eu adorei. Você voa muito bem, tá? Então, assim, a cada, sei lá, mil, você é uma que conseguiu voar sozinha, já no primeiro voo. E isso ficou surpresa pra gente e pro instrutor. Então, o pessoal vai ver que os trotos te largam no primeiro voo e essa noção de equilíbrio é muito legal. Você voa por um minuto pra você entender a queda livre e são 40 segundos, mas eu aposto que essa sensação foi muito maior. O tempo é relativo. Achei que você ia falar uns dois minutos. Nossa. O tempo, ele é relativo. O tempo, ele é relativo. O tempo, ele é relativo. Tá vendo, gente? Ó, você que tá assistindo a gente, faça como a Jaque Cury, se jogue nos desafios. Pule de paraquedas, mesmo ali, ó, indoor. Vocês teriam coragem, meninos? Não. Nem naquele ali? Não, eu teria. No simulador? No simulador, eu iria. Gostei da ideia. Ali é legal, mas... Ali é legal. Eu não. E paraquedas, você é louco. Esporte radical, não? Não é com vocês. Bolinha de gude, mais radical que tinha na época era esse aí. Rapaz, sabe qual foi o esporte radical que teve esse final de semana? Fazer até uma crítica aqui. Portuguesa e São Bento, quase 9 horas da noite no domingo. Domingo, geralmente, os jogos são às 4 horas da tarde. Com certeza. 5 horas da tarde, né? A nossa portuguesa. E hoje eu vou na padaria, rapaz. Tem um português lá. Ih! Tem um português. Todo dia ele quer fazer um contrato comigo. Você não quer voltar a jogar para jogar na portuguesa? Na Lusa? A portuguesa, com o empate de ontem, tá prestes a cair de novo para a segunda divisão. Eu gosto da portuguesa. Todo mundo gosta da portuguesa. Todo mundo gosta da portuguesa. Rapaz, o nosso repórter é Tutti, que é fera. Foi lá e fez uma matéria, cobriu esse jogo. Vamos ver como é que ficou. O que eu estou fazendo aqui? Onde estamos? Alguém tem um palpite? Esse cara aqui entregou, né? Estamos no estádio do Carindé, porque hoje tem jogo da portuguesa, mas não tem como sorrir. A portuguesa pode ser rebaixada hoje. Vou até falar baixo que o clima está hostil. E olha como esse mundo é louco. Ano passado, estava torcendo para o São Bento ser campeão da série A2 em cima da portuguesa. Coisa que não aconteceu, porque a portuguesa foi campeão da série A2. Mas esse ano, tudo mudou, moleque. O São Bento, se ganhar da portuguesa, a portuguesa vai ser rebaixada. Bota a música triste aí. Chama o torcedor do São Bento aqui. Possibilidade de rebaixar a portuguesa. O que você acha disso? Eu acho que é bastante digno, visto que a portuguesa no ano passado, o perfil oficial deles era uma postagem zoando o São Bento. Eles ganharam o título. Foi um jogo bastante justo. A portuguesa era um time melhor. E a gente ficou uma terra redonda e o mundo gira. Chegou essa oportunidade de a gente vingar aquele post, tanto quanto maldoso, feito pelo perfil oficial da portuguesa. Portuguesa rebaixada, São Bento classificado, tanto para a quarta final, quanto para o brasileiro da série D. Vira, 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 vira. Olha esse protesto aqui. No circo, o Canindé, o palhaço está na arquibancada. Que isso, mano? Hoje vamos ganhar, vamos somar três pontos. Três pontos. E vamos ganhar dois a zero. Olha a torcida do São Bento aí. Batucando pra caramba. Aí do outro lado dá um giro. Portuguesa, olha lá. Os caras pulando também, batucando. Vira, 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 vira. Nosso time não é um dos melhores, com certeza vem provando isso, mas jogando com garra, com vontade, só depende da gente. Vai ser 3 a 1 pra gente jogar. 3 a 1? 3 a 1. Vai fazer gol aí sim. Isso aí. Vocês viram que eu vi a história da estádio da Portuguesa? A foto de papel de fundo pro moleque é do Morumbi. Vira, 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 vira. Foto do Morumbi na estádio da Portuguesa. Pode, pai? A gente tá liberado, fala aí. Se considerar uma portuguesa, tudo pode, né, cara? Acabou o primeiro tempo por aqui e a situação continua tensa porque eles não estão jogando mal. Mas a gente não sabe, o golzinho muda tudo. O segundo tempo vai começar e se liga, ó, geral indo pro outro lado. A Lusa vai atacar por outro lado, então vou caminhando pro outro lado também. Vira, 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 vira. Na moral, olha o nome desse molequinho. Joaquim é muito nome de Português, velho. Passo дос Fica! Indo embora do Canindé para falar para vocês que o que acontece. A portuguesa empatou em 0x0. Empate, um ponto, ela vai a sete pontos. A Inter de Limeira tem 10 pontos, três a mais. Ou seja, na última rodada a portuguesa tem que ganhar e torcer para a Inter de Limeira perder. Isso quer dizer que não depende só dela para ela não ser rebaixada. Mas continuamos na saga para ver se a portuguesa será ou não rebaixada da Série A1. Semana que vem nós volta com outro conteúdo. Estamos sempre aí, né? É o Tute Batista! Falou!